Fala aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje a gente trouxe pra vocês uma setinha super fácil de fazer. Diz aí amor, qual que é? Pizza gente, pizza de frigideira. Gente do céu, vocês não tem noção, uma delícia muito bom. Delícia gente, então bora aí conferir? Tchau. 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 E aí Foi fato de fazer, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram dá um joinha não se esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhar com os amigos e no Facebook. Fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau. Música Música